Câmara Municipal de São Filipe atribuiu 1.300 contos em subsídios aos clubes de futebol do município Ernestina Lopes. Foram distribuídos 50% do valor total, ou seja, 650 contos, e a outra metade de verba será distribuída mediante prestação de contas e apresentação dos respectivos justificativos por parte dos clubes. Nos apoiando a montagem tem 1.300 contos que se deve ser atribuído neste momento, entrega além de 2 trans, 50 na primeira trans, mediante justificativo, doutor entrega a segunda trans, cerca de 50%, para também ajudar a clubes a organizar. A principal função de Câmara neste momento é tentar ajudar a clubes a organizar para aceder a outros fundos. A Federação tinha disponibilizado verbas ano passado para retomar de ativada esportiva e às anos o governo, através de IDJ, disponibiliza verbas. Mas, infelizmente, clubes de líder e fogo e principalmente no município, reconheceria que as verba falta de organização. Treze clubes foram contemplados, sete da primeira divisão e seis da segunda divisão, cabendo às equipas da primeira divisão o valor de 100 contos cada e a segunda 75 mil escudos. A satisfação é grande, porque os clubes passam por grandes necessidades. Temos despesas enormes na alimentação, a manutenção do clube, equipamentos, botas. Não é risonho, mas serve. As equipas de segunda divisão passam por dificuldades. Para a semana, através de esta média de 16 mil escudos, nós somos um time que depende de apoio de sócio, que recata de sócio. A recuva de fazer canta para a semana é muito pouco. Então, muito obrigado à Câmara Municipal por esse apoio, que continua a apoio de times de segundo escalão. E a Associação Regional de Futebol de Fogo recebeu 150 contos. Mantenha-se o mesmo valor, mas é claro que nós iremos ainda falar com a Câmara e procurar outros parceiros, visto que este ano nós temos um campeonato atípico, um pouco diferente, onde as despesas são muito mais do que prováveis aceitas e nós temos de encontrar um equilíbrio. Nunca consegui satisfazer todas as necessidades. A Câmara tem um plano e para o desporto tem mais ou menos 13 mil contos para toda a modalidade. E só no futebol, você está a investir esse ano para apoio de clubes, 150 mil escudos. Fora que é outro apoio que a Câmara tem de estar pontualmente para clubes, na organização de pequenos torneios. Embora futebol tenha maior visibilidade no município, a Câmara promete trabalhar fortemente para que as outras modalidades tenham uma nova vida e projetar o nome da cidade no panorama desportivo nacional e além fronteiras.